Os bandidos chegam pela contramão e param do outro lado da rua. Um deles, disfarçado de entregador, desce da moto para fazer a entrega do pedido. Ele fica de costas para a câmera, toca o interfone e aguarda a vítima. Enquanto isso, o comparsa espera em cima da moto ligada. O bandido levanta o capacete para falar com a vítima, entrega a comida e saca a maquininha. O homem vai buscar o cartão para fazer o pagamento. Quando passa o cartão, o criminoso diz que deu erro na primeira tentativa e pede para passar novamente. Em seguida, ele confere a maquininha para ver se o golpe realmente tinha dado certo. Pega sua mochila de entrega, sobe na garupa da moto e os dois bandidos fogem. Na hora eu já desconfiei que tinha coisa errada. Até lembrei de outros amigos que sofreram o mesmo golpe. E aí, quando eu já percebi, já olhei meu extrato do cartão, vi que é o tombo que eu tomei. Na primeira vez, o valor repassado para a quadrilha foi de R$ 5.007,00. Na segunda, de R$ 8.007,00. Um total de R$ 13.014,00. Sendo que a compra era de R$ 37,49,00. Batendo o golpe da maquininha por meio de aplicativo de comida, funciona basicamente de duas formas. Primeiro, a vítima recebe uma ligação do suposto restaurante, dizendo que o motoboy se acidentou. E no outro caso, falando que o motoboy teve um pneu furado. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, muita cautela na hora que vai fazer o seu pedido através do aplicativo. Na desconfiança, o mínimo de dúvida que você tem a respeito daquela operação, não tenha o mínimo de vergonha. Pare a operação, não digite a sua senha, pegue o seu cartão e fale, estou chamando a polícia. Em nota, Uber Eats disse que pagamentos por cartão só podem ser feitos pela plataforma e nunca faz cobranças adicionais. Mas não respondeu porque não retornou o contato feito pela vítima da nossa reportagem. Então, vamos lá.